Boa noite. Começamos hoje as nossas entrevistas de Crescim com a presença de Dina Duarte. Dina Duarte é uma das fundadoras e atual presidente da direção da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande e a associação foi criada em 2017 após o grande incêndio que lavrou nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Do carro resultaram, infelizmente, 66 vítimas mortais, um número elevado de feridos e danos muito grandes para as famílias. Em vésperas de assinalar o terceiro ano deste trágico acontecimento, há várias questões que importa colocar. Pessoalmente conheci a Dina na sessão de atribuição do Prémio de Cidadania, prémio anual atribuído em 2017 pela Paz Casa da Cidadania, que foi realizado na Fundação Carlos de Gulbenkian e presidida pelo Presidente da República. Era tudo ainda muito recente e muito notórios os danos psicológicos da tragédia. Boa noite, Dina, e muito obrigada pela disponibilidade em concedermos esta entrevista. Qual o trabalho que a Associação tem desenvolvido e, no fundo, quais as dificuldades que têm sentido nessa execução? Volto a agradecer o facto de se terem lembrado da Associação de Vítimas e de estarmos, sensivelmente, a fechar o terceiro ano sobre a tragédia. A Associação de Vítimas começou por ter o seu principal objetivo numa primeira fase seria e foi a questão das imunizações, quer para os familiares das vítimas que faleceram, quer depois para as vítimas feridas do incêndio. E, nesse aspecto, esse objetivo foi atingido, tem estado a ser atingido. Relativamente à questão do apuramento, do processo de apuramento das responsabilidades no caso do incêndio em si, e continuamos a aguardar a justiça e que haja alguma celeridade neste processo de encerramento do apuramento das responsabilidades, porque para os familiares das vítimas, o facto de terem perdido os seus familiares, da forma trágica como foi, não terem sequer tido um corpo para o qual se podiam despedir, não é? E ainda levar este tempo todo a encerrar este processo é, obviamente, algo que psicologicamente não ajuda, não é? Pronto, relativamente a outro tipo de trabalhos mais práticos, temos, é também função nossa, que, acima de tudo, o território mude, que as pessoas se tornem mais proativas ou mais resilientes nestas aldeias e neste interior, não é? Não deixa de ouvir, não deixa de ouvir, não deixa de ouvir, mas o som está todo mesmo, eu não alterei nada. Continua sem ouvir? Sim, 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 estou a ouvir, Dino. Está, mas eu não alterei nada. Estou a ouvir, agora estou a ouvir, foi só uma quebra. Ok, tudo bem. Então eu vou continuar de onde estava e o Paulo depois faz o corte. Continuo? Vanda? Sim, 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 então vou seguir onde estava, é isso? Ok, então vamos continuar. Tem sido o apanágio da atual direção, a formação de base em primeiros socorros, em combate a incêndios, operadores de motorrasadora ou motosserra, pode não parecer lógico, mas tem a ver com o facto de as pessoas estarem preparadas para poderem fazer as próprias limpezas nas suas propriedades. Estamos a pensar também, avançar com uma formação em, de curas em, de aplicação de esfitoféria, de certa forma podermos fazer também alguma outra limpeza, de uma forma não muito, mais biológica, propriamente utilizando os químicos, isto passa depois também por proporcionarmos algumas aldeias o facto de termos entregue algumas mochilas de emergência, no sentido de, no caso de alguma situação acontecer, as pessoas poderem utilizar esse kit como uma forma de autoajuda, não é? E vamos avançar também com a formação de, com também a aplicação e com tentar dotar as nossas, algum equipamento de combate a incêndio. Existem já as aldeias resilientes, que foram uma das grandes inovações que se tentou, que a associação avançou no seu tempo, mas que efetivamente pelo equipamento que têm e pela abrangência que permitem, são demasiado, não é fácil, não é economicamente viável que a associação possa replicar estes casos e creio que também por parte do próprio Estado que detém as suas próprias aldeias seguras, nem sempre é fácil fazer aqui o ajustamento. Agora, a missão, a nossa missão enquanto associação é efetivamente tentarmos dotar as pessoas com o mínimo básico para poderem ter outro tipo de resposta quando surgir qualquer outro tipo de catástrofe, esperamos que não aconteçam, mas os incêndios são sempre algo com o qual nós sempre lidamos, não é? E é possível que venha a acontecer novamente. Sim, mas apesar de todos os esforços e toda a produtividade da associação e medidas até na área biológica, como acabou de falar, o que é que efetivamente mudou no terreno, no território herdido em 2007? Mudou muito menos do que nós desejaríamos. Em termos de paisagem, a paisagem, a sua mudança é muito lenta, muito pouco eficaz do ponto de vista da prevenção que nós desejaríamos. Percebemos que não é fácil num país como o nosso, em que tudo leva muito tempo, para aplicar um conjunto de legislação que nos permita, nós andamos para as nossas estradas, termos algum espaço de segurança, neste momento estão feitas a criar esses espaços de segurança de 5 metros de corte de vegetação para qualquer das vermas da estrada. No entanto, as próprias aldeias ainda não têm aquele espaço que nós consideramos de segurança básico para poder considerar que, ok, neste momento é mais seguro. Relativamente à questão da reflorestação, as pessoas optam pelo mais fácil, pelo que é aparentemente mais lucrativo. E, obviamente, o Eucalipto continua a ser o grande vencedor. Nesta corrida da barra, menos trabalho em termos de acompanhamento dessa produção. Obviamente, para nós, enquanto associação de vítimas, nos entristece este tipo de opção, mas as mentalidades não se mudam de um dia para o outro, nem com um simples clique. As mentalidades mudam-se fazendo alguns pequenos passos. E isso cabe também à associação, através da creche e do apoio, inclusive, é que o Pimenta de Castro nos tem dado, no sentido de tentarmos mudar um pouco a forma de estar e a forma de pensar do pequeno produtor. Nem sempre é fácil. E volto a dizer, a paisagem poderia estar muito melhor. Não está, obviamente, como nós desejaríamos. E isso é notório a quem lá vá e esteja interessado. De qualquer forma, continua a haver uma grande expectativa. Quais são as expectativas para o futuro? E também, quais são os receios, para além do risco iminente de incêndio, que isso é permanente? Sim, esse é verdadeiramente... Essa é a realidade com a qual nos debatemos em cada princípio de verão. É percebermos que o povo poderá vir e que virá sempre. Esperamos que este ano voltemos a não ser atingidos, mas é sempre essa realidade que nos... Me acompanha desde que eu sou criança e que nos acompanha, escolhendo este território para viver, obviamente, ou este território é sempre um risco. O que faz parte de uma das expectativas é que a limpeza junto às aldeias e às estradas continua a ser uma realidade, que venha efetivamente a ser concretizada de uma forma mais célebre e que não hajam desculpas. O ano passado era a desculpa do tempo, este ano é a desculpa do Covid, para o ano não sabemos bem que desculpa será, mas na realidade não temos que continuar a adiar o que é a segurança e tem que haver também a consciencialização. Não só as pessoas que residem nas aldeias, porque nós aí vamos fazer o nosso trabalho, mas aqueles que não residindo têm aqui as suas propriedades herdadas e que muitas vezes não as tratam e as abandonam, eles sim também contribuem para que este território tenha estado abandonado, quando não precisava de o ter. Por vezes ficar só ao encargo dos proprietários que residem e das alquias esta limpeza, também temos a noção que não é fácil, porque é evitivamente algo dispendioso. E obviamente gostaríamos da parte da associação e não só, que existissem políticas de fixação e de atração da população, de população, de outro tipo de população ou das pessoas que regressassem ao seu, ao sua terra de origem. Claro que ficaríamos muito mais felizes se as nossas aldeias tivessem mais crianças do que têm. Gostaríamos que as nossas aldeias tivessem novamente risos e gritinhos de crianças, porque já estamos demasiado envelhecidos, não é? São aldeias envelhecidas e as crianças trazem sempre uma outra alegria que está fazendo falta nas nossas aldeias, obviamente. Sim, esse é um problema do interior e não só do pedrógão e não só dos incêndios. da nossa zona. Dina, muito, mais uma vez... Sim. Mais uma vez muito obrigada por esta entrevista e pela disponibilidade. Na Acréscimo, dentro das nossas possibilidades, estaremos sempre empenhados numa mudança que garanta a redução dos riscos do território e a segurança das populações. Agradecemos a todos os que assistiram a esta entrevista e aos que ainda venham a assistir. Obrigada. Em breve teremos nova entrevista de Acréscimo. Boa noite. Boa fim de semana. Boa noite e obrigada.